Hoje tem a patética versão japonesa de Resident Evil 7, a referência a uma tal revista adulta que, pô, por se tratar de Mario, teve que ser censurado, né? Tem também a polêmica racial de Yokaiwachi e por aí vai, mano. Mas antes, like se curtir, se inscreva se quiser, Instagram na tela e bora. Yokaiwachi é o típico ame ou odeio, e nem tem o que dizer o porquê, né? Não chega a ser uma enorme surpresa saber que os fãs mais hardcore de Pokémon, daqueles que defendem a franquia com unhas e dentes, vai falar que é só uma cópia barata e ignorar a existência. Eu discordo, mas que a level 5 se inspirou legal em Pokémon? Acho que é consenso, e pelo jeito não foi só em coisas boas não, tá? Lembra do caso Jinx, o bicho que trocaram a cor de preto pra roxo porque... digamos que o design não pegou nada bem. Jinx tem proporções bem humanas, né? E desenhar boneca com estereótipos negativos do povo afro não foi a melhor das ideias, mas mudaram em GG, tudo em paz. O primeiro Yokaiwachi também se meteu numa dessas, a diferença é que rolou sim uma censura, só que... pela metade. Se você jogou a versão ocidental, não viu absolutamente nada demais. Depois de nomear seu personagem, começava sua caça aos insetos. Aí, na hora de procurar por espécies raras, você lembrava que o zelador da escola sabia onde encontrá-los. Então você vai e troca uma ideia com o cara, que por sinal, é quem te orienta a ir até o Monte Wildwood. Que, por sinal número 2, é onde você encontra o Whisper, o primeiro Yokai. Consegue seu relógio do satanás e é obrigado a caçar assombrações por toda a cidade. Ou seja, que FDP, hein? Percebi agora, mano. Que FDP. Se cria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar. Mas ok, aí você olha pra cara dele e não vê nada demais, certo? É porque tá censurado, mano. A versão que deu BO de fato foi a japonesa, porque originalmente, o seu lábio é assim. Assim, é o tipo de coisa que alguns se ofendem e outros não. Então, na dúvida, pra quê, tá ligado? E mesmo com as críticas, em 2019, a empresa remasterizou o jogo pro Switch e lançou apenas no Japão. E, curiosamente, mantiveram a versão original. E bora pra mais um suco de Japão. Que é? O cu. É o quê? O único lugar do mundo que permite jogo de assédio, menor de idade, sem roupa e derivados, né? Mas o sangue... Ah, isso não pode não. Sangue não. Porém, o caso de Resident Evil 7 não é exatamente esse. Aqui tem sangue sim, bastante até. Mais do que pode mostrar, inclusive. O que tornou o jogo patético, de certa forma, foi o que fizeram com o coitado do David Anderson, o policial do jogo. Ei, você tem que me ajudar. Pera aí, volta. Não. Mas calma, né? Tudo começa com o Ethan recebendo um e-mail bastante curioso de uma mulher. Essa é ninguém menos que a esposa falecida do Ethan, que aparentemente não faleceu. Ela pede pra que você a encontre na mansão dos Baker, e aí, é pra lá que a gente vai. O grande problema é que esse povo da mansão não tá muito puro não, tá ligado? Eu sei que você não queria me matar. Pois é. Aí, depois de matar sua esposa e se perder na mansão, o objetivo é simples. Fugir. E, véi, a melhor chance que aparece pra escapar é quando o policial interrompe a deliciosa refeição que você ia fazer, e acaba chamando a atenção dos Baker. Nessa, você dá seus pulos, encontra o policial que tá perdidinho, coitado, né? E então, o FDP do Jack parte a cabeça do mano literalmente em dois. E aí, acabou, né? Ahn, acabou não. Pra conseguir a chave da cobra, você encontra a cabeça do Anderson na geladeira, mano. Isso com uma dica, né? E aí, pra realmente pegar a chave, tem que pôr a mão na massa, se é que você me entende. Ok, é nojento, mas pô, faz sentido. A classificação do jogo é pra adulto, tanto por aqui, quanto na Europa, Japão e etc. Mas, não foi o suficiente pro Japão. A ser o órgão que classifica a idade por lá, exigiu mudanças. A cabeça partida em dois, virou só uma pá fincada na cabeça e a parte da geladeira. Pô, eu não vou nem falar nada, só assiste aí. É, trocaram a cabeça por uma foto, inacreditável. E pra pegar a chave, não tinha mais que revirar o morto. Não, tava preparada pra ti. Como entender o Japão, né? Como entender. Não adianta, véi, preguiçoso, nem se dá o trabalho de começar Pokémon GO. Ainda mais sabendo que pra explorar tudo o que tem no seu bairro, cidade, estado, você meio que tem que estar fisicamente presente. E pô, isso dificulta muito a nossa vida. Mas, eu trago soluções. Dr. Phone com sua função incrível de localizador virtual. E pra que serve isso, giranha? Então, quer ir pra Arábia, Polinésia, Etiópia? Quer ver o que tem pra pegar no botão? Oi? O país, no caso, é só usar o localizador virtual do Dr. Phone, que com dois cliques, você vai pra qualquer lugar do mundo, sem tirar a bunda do sofá. E pra fazer a mágica acontecer, você vai clicar no primeiro link aí na descrição, baixar o Wondershare Dr. Phone no seu PC, notebook, enfim, o que você tiver por aí. Vai instalar, conectar seu smartphone no PC, seja ele Android ou iOS, porque funciona com os dois. Aí é só adicionar e digitar pra onde você quer ir. Tá ligado que não tem segredo, né? Sem contar que caso você tenha problemas com seu smartphone, pode recuperar seus dados por aqui mesmo, mano. E claro, reparar o sistema operacional, tanto em Android como iOS. Esqueceu a senha? Pô, tem o gerenciador e recuperador de senha também. Pode fazer backup completinho, mano. Enfim, tem uma lista gigante de funções. Dr. Phone te ajuda com basicamente tudo. Curtiu, né? Então baixe no primeiro link da descrição e qualquer dúvida, só avisar. Tamo junto e bora. Se você jogou algum Parapa The Rapper, sabe exatamente o que esperar de um jogo da série. A mais pura e genuína bizarrice. O primeiro jogo chegou em 97 pro PS1. E dois anos depois, a Sony lançou Unjummer Leme. Um spin-off onde sua missão é ajudar a guitarrista Leme a chegar a tempo do primeiro show. E por quê? Então, basicamente tudo que podia dar errado pra jovem, dá em dobro. Depois de acordar faltando 15 minutinhos pro show, ela se depara com um prédio em chamas. E do nada, começa a trampar de... bombeira. Ah é, nem falei, mas é um jogo de ritmo, tá? Então já sabe o que esperar. Depois da ajuda, Leme é recompensada com uma pizza. O problema é que ela come tanto, mano, que uma enfermeira leva pro hospital achando que... era gravidez. Eu disse, não faz sentido, não reclama. E calma que fica pior, pra conseguir sair do hospital, cê faz um show pra acalmar os bebês. Véi, até pilotar avião cê tem que fazer pra chegar no show. Entretanto, a parte que realmente interessa aqui, é quando o Leme vai parar em outra dimensão e toca numa banda alien. Ué, mas como assim, giranha? É simples, pô. Faltando dois minutinhos pro show, ela sai correndo da loja de guitarra, sua alça fica presa na maçaneta da porta e então... Pois é, e nessa vem a banda alien, que te ajuda a voltar pra terra. Agora eu que pergunto, sabia que essa versão é a censurada? Originalmente, o Leme escorrega numa casca de banana e morre. Aí ela vai pro inferno, os créditos sobem e GG. Que jogo estúpido! Só que não, né? Sua chance de voltar pro mundo dos vivos é tocar pros mortos, e daí pra frente o jogo segue inalterado. Agora, o motivo de terem censurado isso? Jamais saberemos, até porque o jogo inteiro é doidão, né? Nem faz sentido. Agora, se tem uma coisa que não dá pra entender, é o que fizeram em Paper Mario The Thousand Year Door. E eu digo tanto da referência quanto da censura, beleza? Por se tratar de um RPG, cê sabe que o que não falta aqui é coisa pra fazer, né? São vários capítulos, chefes, sidequests, cidades estranhas, enfim. Tudo pra descobrir onde estão as Crystal Stars. As chaves que abrem a lendária porta dos mil dias, que não por acaso, é o que geral quer desde o início do game. O vilão, por exemplo, queria usar o corpo da Peach pra receber um demônio que dizimou a antiga Cidade Perdida. Já o Mario só quer a Peach de volta, tá ligado? E no fim das contas, é você que escolhe se vai conseguir ou não. Agora, das inúmeras diferenças entre a versão Japa e as demais, a que chamou mais a atenção foi a mudança da Lala e da Pika. Exatamente, as irmãs Bulls. Uma trabalha no cassino e a outra na loja ao lado, beleza? Elas eram modelos, tem 18 anos cada e adoram te chamar de docinho, querido, gracinha e derivados. E claro, usa gravatinha de borboleta rosa e arco de orelha de gato. Cê percebe que elas são mais desinibidas que o normal, né? Mas até aí, de boa. Agora, uma coisa que você só descobre jogando a versão Japa é de onde a Inteligente System tirou a real aparência das moças. Porque, pra começar, a única coisa que mudou de fato foi as orelhas, tá? Aqui elas são de coelhinhos. Rapaziada mais velha já entendeu a referência, mas bora lá. O motivo da leve censura das irmãs é que os caras se basearam nas coelhinhas da Playboy, mano. Que também usa gravatinha e orelha de coelho, né? Inclusive, dizem que nas festas elas usam só isso. Aí, na tentativa de eliminar a referência a uma revista adulta, né? Bem famosa, por sinal. Eles modificaram as coelhinhas. Sabia dessa? Doideira, né, mano? Doideira demais. O grandissíssimo reio também recebeu censura. E já adianto aqui. Foi bem idiota. Halo The Master Chief Collection foi lançado em 2014 pro Xbox One. E cinco anos depois chegou pros PCs também. E assim, apesar da coletânea contar com Halo 1, 2, 3, 4 e Rich, quem de fato foi remasterizado pro MCC, foi Halo 2 com sua versão de aniversário. O jogo em si tá realmente muito lindo, mano. As cutscenes são animais também. Enfim, qualidade absurda, né? Só que tem um porém. Apesar do mundo inteiro ter jogado a mesma versão, pra coleção conseguir ser lançada na China, o remaster de Halo 2 teve que ser adaptado pra região. O motivo? Eu não faço ideia, véi. Mas assim, quando você mata um inimigo no jogo normal, é assim que acontece. Exatamente, ele permanece no chão, sangrando e tal, né? O esperado, pô. O esperado. Mas a China não curtiu muito isso, não. Esse negócio de atirar em corpo no chão não foi aceito, tá ligado? Nessa, a única forma de lançar o jogo por lá foi fazendo isso daqui. Exato. Todo inimigo que você mata parece que entrou numa pokebola, filho. É até engraçado, pra não dizer meio triste. Mas pelo menos eles conseguiram jogar. E muito obrigado aos parceiros. O mais novo Shidoshi, Rafael Ramirez, tamo junto demais, mano. E o Sensei, Raimundo Neres, completando 21 meses. E Soja Finool e Bé Souza chegando agora. Brigadão demais. Eu espero que tenham gostado. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.